Robinho Show Resultado Positivo pra te beijar Atende logo o celular Acaba de vez que essa angústia Pega o Uber correndo pra cá Positivo pra te beijar Atende logo o celular Acaba de vez que essa angústia Pega o Uber correndo pra cá Pra gente se amar Acordei Minha cama arrumei Tô tomando café amargo Envelope do examinado Vi o celular na minha frente Foi dando aperto na mente Desculpa te encher de áudio É que eu já tenho resultado Positivo pra te beijar Atende logo o celular Acaba de vez que essa angústia Pega o Uber correndo pra cá Positivo pra te beijar Atende logo o celular Acaba de vez que essa angústia Pega o Uber correndo pra cá Positivo pra te beijar Atende logo o celular Acaba de vez que essa angústia Pega o Uber correndo pra cá Positivo pra te beijar Atende logo o celular Acaba de vez que essa angústia Pega o Uber correndo pra cá Positivo pra te beijar, até de logo o celular Acaba de vez que essa angústia pegou o beco correndo pra cá Pra gente se amar Bebi pra aliviar Chorei pra descarregar Compartilhei meu sofrimento Desamigo com o mesmo sentimento Dividimos histórias sofridas O ombro de um amigo virou ponte recaída Não sei se foi a casa ou destino Mas foi no boteco que fizemos nosso hino E eu sou cachaceiro mesmo Eu bebo mesmo Ai, de quem falar de mim Eu bebo num litrão Eu bebo num golinho Esse é o hino dos cachaceiros do Brasil E eu sou cachaceiro mesmo Eu bebo mesmo Ai, de quem falar de mim Eu bebo num litrão Eu bebo num golinho Esse é o hino dos cachaceiros do Brasil Eu bebo num litrão Eu bebo num golinho Esse é o hino dos cachaceiros do Brasil Bebi pra aliviar Chorei pra descarregar Compartilhei meu sofrimento Desamigo com o mesmo sentimento Dividimos histórias sofridas O ombro de um amigo virou ponte recaída Não sei se foi a casa ou destino Mas foi no boteco que fizemos nosso hino E eu sou cachaceiro mesmo Eu bebo mesmo Ai, de quem falar de mim Eu bebo num litrão Eu bebo num golinho Esse é o hino dos cachaceiros do Brasil E eu sou cachaceiro mesmo, eu bebo mesmo Ai, de quem falar de mim Eu bebo no litrão, eu bebo num golinho Esse é o hino dos cachaceiros do Brasil Eu bebo no litrão, eu bebo num golinho Esse é o hino dos cachaceiros do Brasil Manda um forte abraço pro meu parceiro Teda CKSA Produções Simbora parceiro, tudo junto Mãe, não precisa brigar comigo, posso explicar Nós chegamos chapado e apagamos no sofá Minha namorada nova, mãe, vou te apresentar Acho que dessa vez a senhora vai gostar Foi amor, a primeira vista Mãe, me apaixonei, acho que eu vou casar Ontem fui pro cabaré e trouxe a Jéssica de lá Ninguém cuidava dela, mãe, agora eu vou cuidar Se era mulher da vida, hoje ela é mulher do lar Mãe, me apaixonei, acho que eu vou casar Ontem fui pro cabaré e trouxe a Jéssica de lá Ninguém cuidava dela, mãe, agora eu vou cuidar Se era mulher da vida, hoje ela é mulher do lar Como é que não bebe? Vão-se embora, gente, a rocha Para o meu parceiro, a fina do mundo, o paredão Tamo junto, irmão Ô mãe, não precisa brigar comigo, posso explicar Nós chegamos chapado e apagamos no sofá Minha namorada nova, mãe, vou te apresentar Acho que dessa vez a senhora vai gostar Foi amor à primeira vista Mãe, me apaixonei, acho que eu vou casar Ontem fui pro cabaré e trouxe a Jéssica de lá Ninguém cuidava dela, mãe, agora eu vou cuidar Se era mulher da vida, hoje ela é mulher do lar Mãe, me apaixonei, acho que eu vou casar Ontem fui pro cabaré e trouxe a Jéssica de lá Ninguém cuidava dela, mãe, agora eu vou cuidar Se era mulher da vida, hoje ela é mulher do lar Mãe, me apaixonei, acho que eu vou casar Ontem fui pro cabaré e trouxe a Jéssica de lá Ninguém cuidava dela, mãe, agora eu vou cuidar Se era mulher da vida, hoje ela é mulher do lar Se embora mais sucesso Aquele abraço minha amiga Matilde da rádio imprensa Meu parceiro Juracy Produções, tamo junto Já é o nono dia que ela não me liga E também não me atende Enquanto isso eu desconto na bebida A saudade da gente Mas esse sofrimento preso Hoje eu vou botar pra fora Se ela não quis me ouvir Ela vai me ouvir agora Eu não sofro sozinho nem mais um segundo Hoje ela também sofre junto Eu vou parar na sua porta com o som no talo Os cachorros latindo, os vizinhos acordados Eu não vou ficar mal enquanto cê tá bem Se hoje eu não dormir, você não vai dormir também Eu vou parar na sua porta com o som no talo Os cachorros latindo, os vizinhos acordados Eu não vou ficar mal enquanto cê tá bem Se hoje eu não dormir, você não vai dormir também Já é o nono dia que ela não me liga E também não me atende Enquanto isso eu desconto na bebida A saudade da gente Mas esse sofrimento preso Hoje eu vou botar pra fora Se ela não quis me ouvir Ela vai me ouvir agora Eu não sofro sozinho nem mais um segundo Hoje ela também sofre junto Eu vou parar na sua porta com o som no talo Os cachorros latindo, os vizinhos acordados Eu não vou ficar mal enquanto cê tá bem Se hoje eu não dormir, você não vai dormir também Eu vou parar na sua porta com o som no talo Os cachorros latindo, os vizinhos acordados Eu não vou ficar mal enquanto cê tá bem Se hoje eu não dormir, você não vai dormir também Eu vou parar na sua porta com o som no talo Os cachorros latindo, os vizinhos acordados Eu não vou ficar mal enquanto cê tá bem Se hoje eu não dormir, você não vai dormir também Aquele abraço pro Embarceiro Nilton da Júnior Taques Alô, Val Reis! Portal do Arrocha.com.br O site oficial do Arrocha Tomei a saideira na calçada Porque o boteco fechou Tava jogado, tava soltado Mas ei, o caminhão de lixo me levou Peguei o spray na mão do pichador E escrevi no muro Diga não ao amor Olhei pro céu e vi uma estrela cair Fiz um pedido, queria um coração assim O coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém O coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém E não amar ninguém Tomei a saideira na calçada Porque o boteco fechou Tava jogado, tava soltado Mas ei, o caminhão do lixo me levou Peguei o spray na mão do pichador E escrevi no muro Diga não ao amor Olhei pro céu e vi uma estrela cair Fiz um pedido, queria um coração assim O coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém O coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém O coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém E não amar ninguém Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Tomar cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Manda um abraço pro meu empresário Ari Reis Manda um alô pra minha produtora estourada Rayara Reis Tamo junto! Arruma as suas malas Que eu vim tirar você de vez daqui Arruma as suas roupas Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga Você vai ser a mulher da minha vida Arruma as suas malas Que eu vim tirar você de vez daqui Arruma as suas roupas Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga Você vai ser a mulher da minha vida Eu vou tirar você desse cabaré Eu vou tirar você desse cabaré Eu vou tirar você da minha vida Eu vou tirar você desse cabaré Aquele momento felizes que junto passamos Deixa esse cara, ele tá te maltratando Você tá com pena dele e vive chorando Mas já tem um ditado aqui se faz, aqui se panga Tu não merece tá em casa isolada Em pouco tempo ele vai quebrar a cara Arranja outro e deixa ele com a cachaça Esquece ele que ele vai quebrar a cara No outro dia ele acorda de ressaca Arrependido quando não tiver em casa E sua mulher te vê nos braços de outro cara Alô parceiro Leozinho da Gito Produções Vamo junto Meu compositor estourado Jânio Carvalho Um abraço, meu irmão Sai a noite todo dia Enchendo uma cara no bairro Deixando a mulher sozinha E ela carente no quarto Olhando a fotografia Aquele momento felizes que junto passamos Deixa esse cara, ele tá te maltratando Você tá com pena dele e vive chorando Mas já tem um ditado aqui se faz, aqui se panga Tu não merece tá em casa isolada Em pouco tempo ele vai quebrar a cara Arranja outro e deixa ele com a cachaça Esquece ele que ele vai quebrar a cara No outro dia ele acorda de ressaca No outro dia ele acorda de ressaca Arrependido quando não tiver em casa E sua mulher te vê nos braços de outro cara Mas já tem um ditado aqui se faz, aqui se panga Tu não merece tá em casa isolada Em pouco tempo ele vai quebrar a cara Arruma outro e deixa ele com a cachaça Ai, 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 ai Ai, ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Simbora meu parceiro Felipe Paredão Dê-me isso a guiar, Gera Paredão Meu parceiro Danilo do Estação da Rocha Tamo junto Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe que tá disfarçando Pra seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chamar que eu vou E no sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Toda sua cama A gente faz amor A gente faz amor Aquele abraço meus parceiros Gilson Freitas e Pimenta Tamo junto Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe que tá disfarçando Pra seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chamar que eu vou E no sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Simbora meu parceiro Julinho do Portal do Arrocha Vou vovô do brega Aquele abraço Tamo junto parceiro Ô simbora Vamos almoxar a gente Tá errado Hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubesse o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto Era bonito demais Os amigos, elogias Tô cidadão e seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Depressa Depressa Luta absoluta Sem beber Sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Eu preciso dar testado Foi traumático Depressa Luta absoluta Sem beber Sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sentimento raro Eu preciso dar testado Solidão Pós-término traumático Bora meu parceiro Dereventos Tão junto Tá errado Hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubesse o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto Era bonito demais Os amigos, elogias Tô cidadão e seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Depressa Luta absoluta Sem beber Sem comer Minha doença é grave Sinto falta de você É um sofrimento raro Eu preciso dar testado Foi traumático Depressa Luta absoluta Sem beber Sem comer Minha doença é grave Sinto falta de você É um sofrimento raro Eu preciso dar testado Foi traumático Depressa Luta absoluta Sem beber Sem comer Minha doença é grave Sinto falta de você É um sentimento raro Eu preciso dar testado Solidão Pós termino traumático Pós termino traumático Um forte abraço Meu parceiro Ademir Do estúdio Sade Music Tamo junto meu irmão Tem uma semana que acabou E ainda não beijei ninguém Pois só uma briguinha logo passa Daqui a pouco eu volto com o meu bem Fui na casa dela Quando cheguei na esquina Vi ela saindo e resolvi Seguir Pensa na dor desse meu coração Quando vi o carro dela entrando No motel Sedução Ela tá lá virando o olho E eu aqui virando o litro Dói demais saber Que ela tá fazendo tudo Que aprendeu comigo Que ela tá lá virando o olho E eu aqui virando o litro Dói demais saber Que ela tá fazendo tudo Que aprendeu comigo E dói o dobro quando eu lembro do gemido Ai, 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 ai E dói o dobro quando eu lembro do gemido Ai, 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 ai E dói o dobro quando eu lembro do gemido Fui na casa dela Quando cheguei na esquina Vi ela saindo e resolvi Seguir Pensa na dor desse meu coração Quando vi o carro dela entrando No motel Sedução Ela tá lá virando o olho E eu aqui virando o litro Dói demais saber Que ela tá fazendo tudo Que aprendeu comigo Que ela tá lá virando o olho E eu aqui virando o litro Dói demais saber Que ela tá fazendo tudo Que aprendeu comigo E dói o dobro quando eu lembro do gemido Ai, 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 ai E dá o dobro quando eu lembro do gemido Ai, 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 ai E dá o dobro quando eu lembro do gemido Ai, 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 ai E dá o dobro quando eu lembro do gemido Ai, 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 ai E dá o dobro quando eu lembro do gemido Por favor, vizinho, pode desligar o som Porque estou sofrendo dentro do meu quarto escuro Embaixo do edredom Por favor, vizinho, entenda o que eu tô passando E esse som ligado, essa sofrência me matando Sofrendo calado Coração doendo E pra machucar o apartamento alando Tocando sofrência e eu arquei morrendo Quem vai matar o diabo no inferno com tanta sofrência? Já não basta a mulher que me deixou, deixou, deixou Quem vai matar o diabo no inferno com tanta sofrência? Ela foi pro trabalho e nunca mais voltou Por favor, vizinho, entenda o que eu tô passando E esse som ligado, essa sofrência me matando Sofrendo calado Coração doendo E pra machucar o apartamento alando Tocando sofrência e eu arquei morrendo Quem vai matar o apartamento alando Quem vai matar o diabo no inferno com tanta sofrência? Já não basta a mulher que me deixou, deixou, deixou Quem vai matar o diabo no inferno com tanta sofrência? Ela foi pro trabalho e nunca mais voltou E vai matar o diabo no inferno com tanta sofrência? Já não basta a mulher que me deixou, deixou, deixou E vai matar o diabo no inferno com tanta sofrência? Ela foi pro trabalho e nunca mais voltou O vizinho, essa sofrência só me acabou Tô bebendo dobrado, pagando dobrado Mas um dia passa Tá pesado o fato, sem você do meu lado Ainda pra piorar, passou com outro cara Ai, 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 ai Tem outro beijando a boca que era minha Ai, 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 ai Tá ruim demais É a quarta garrafa que eu deixo vazia Fecha a conta que eu tô indo embora Só Deus sabe o perrengue que eu passo agora Fecha a conta que eu já tô ruim Se eu der perteira, ela não vem cuidar de mim Fecha a conta que eu tô indo embora Só Deus sabe o perrengue que eu passo agora Só Deus sabe o perrengue que eu passo agora Fecha a conta que eu já tô ruim Se eu der perteira, ela não vem cuidar de mim Tô bebendo dobrado, pagando dobrado Mas um dia passa Tá pesado o fato, sem você do meu lado Ainda pra piorar, passou com outro cara Ai, 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 ai Tem outro beijando a boca que era minha Ai, 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 ai Tá ruim demais É a quarta garrafa que eu deixo vazia Fecha a conta que eu tô indo embora Só Deus sabe o perrengue que eu passo agora Fecha a conta que eu já tô ruim Se eu der perteira, ela não vem cuidar de mim Deixa a conta que eu tô indo embora Só Deus sabe o perrengue que eu passo agora Fecha a conta que eu já tô ruim Se eu der perteira, ela não vem cuidar de mim Música Música Legenda por Sônia Ruberti